Ladies and Gentlemen, eu sou W Abreu, bem vindos ao meu chanel Infelizmente, por enquanto vocês vão ficar com o cara todo traduzido, deixa eu ver, 56 E a música que eu vou cantar agora, provavelmente vocês já vão matar a charada que tem a ver com um dos integrantes de algum grupo Depois que o grupo terminou, um dos integrantes chegou a seguir carreira solo E vamos ver no que isso vai dar, não sei se eu vou cantar certo, e ignore os sons de fundo e vai Não prenda a sua respiração, você não pode me atingir, não sobrou nenhum sentimento Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração O que você fez pra mim, moça, eu não posso esquecer Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Eu estava sob seu feitiço por um tempo tão louco, que não podia quebrar as correntes Você brincou com meu coração e me enganou com mentiras e jogo Eu preciso de toda força que eu tinha, mas me arrastei e fiquei de perigo novamente Agora você está tentando me atrair de volta, mas aqueles dias que foram minha amiga Eu me amava tanto, então pensei que algum dia você poderia mudar Mas tudo que você me trouxe foi um coração cheio de dor Você não pode me atingir, não sobrou nenhum sentimento Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Porque você fez pra mim, moça, eu não vou esquecer Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Não prenda a sua respiração Eu estava preocupado com você, mas você nunca se encontrou comigo Você pegou meu dinheiro e eu sabia que você faria, você poderia botar alguém Eu lhe dei tudo, mas nada foi o suficiente Você sempre teve ciúmes das coisas mais boas Você não pode me atingir, não sobrou nenhum sentimento Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração O que você fez pra mim, moça, eu não vou esquecer Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Não prenda a sua respiração Se diferente, sem dar pra trás Eu pulei de um trem, descarrilhando O amor se for ruim, não prenda a sua respiração Um filme ruim, termina e tela fica feita O que você fez pra mim, moça, eu não posso esquecer Se você acha que eu vou voltar Você não pode me atingir, não sobrou nenhum sentimento Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração O que você fez pra mim, moça, eu não posso esquecer Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração O que você fez pra mim, moça, eu não posso esquecer Se você acha que eu vou voltar, não prenda a sua respiração O que você fez pra mim, moça, eu não posso esquecer Bom, eu espero que vocês tenham gostado, porque após a saída desse ou dessa integrante, as músicas começaram a ficar mais agitadas, as letras da música, para mim, começaram a fazer mais sentido. Então, como eu disse, para quem foi dessa geração que escutou essa música, vai entendendo o que eu estou falando. Então, mulherada que assistiu esse vídeo e gostou, um beijo para os caras que assistiram esse vídeo, gostou, valeu, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!